Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. E o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, no meu dia a dia, eu recentemente, enfim, eu fui no mecânico, né? E aí num outro, né? Que eu não costumo levar o carro e tal. Ah, porque o carro está com vazamento, mas aí não vale a pena, porque tu vai gastar tanto, não sei o quê. Sendo que eu nem escuto aquilo que a pessoa está falando, porque é o seguinte, porque, tipo assim, na minha cabeça não tem limitação. Eu sou até, às vezes, até só um pouquinho, às vezes, seco, porque eu falo, às vezes, a verdade, mas minha profissão é química, eu não trabalho comprando e vendendo carro. Quem se preocupa pagar X e vender por Y é um vendedor de carro, esse sim. Se pagar 10 mil, ele não pode vender o carro por 5, ele vai estar sendo prejuízo. Mas eu não compro e nem vendo o carro. Minha profissão é outra, é química. Então não me importa gastar 10, gastar 15. Por quê? Tem limite para ganhar o dinheiro? Isso tudo é crença. Se eu achar que tem limite, não, porque aqui eu vou gastar muito e tal, não sei o quê. Assim será. Porque eu já entendi que nessa vida, tudo que acontece de fora, toda a minha realidade, é sempre fruto dos meus pensamentos. É eu que sustento essa realidade minha atual. Se eu estou insatisfeito com a minha realidade, eu preciso mudar os meus pensamentos. E eu não posso deixar, eu preciso me blindar das influências externas. Porque é fácil você ser influenciado por um parceiro, por uma parceira. É fácil você ser influenciado pelo mundo que está aí. É por isso que eu não assisto televisão. Os vídeos que eu assisto ainda na internet são vídeos que vão me salutar. São salutares, são vídeos que jogam para você para frente. Durante o meu dia, eu procuro ocupar meus pensamentos com pensamentos bons e não com pensamentos ruins. Porque eu não quero viver essa realidade. Eu quero viver uma outra realidade. Eu sei que tudo o que eu pensar vai refletir na minha realidade. Então, por isso que eu mudo. Eu vivo a minha vida pacificado, calmo, sem medo, sem anseio de nada. Só procuro pensar o que é bom. Só procuro fazer o que eu puder fazer para poder ajudar o próximo. Essa minha vida já tem sido de um bom tempo e cada vez mais o evangelho, Jesus mais se reforça dentro de mim. Cada vez mais eu fico mais calmo, mais tranquilo, desapegando de tudo, soltando tudo. Parece que nesse ano de 2020 eu tive verdadeiros saltos assim, que são impressionantes. Deus é uma paz, é uma pacificidade que excede a todo o entendimento. E isso eu só encontrei em Deus, eu só encontrei em Jesus. Eu falo Deus e Jesus, eu não frequento uma igreja, eu nem religião tenho. Não tem. Porque, Tiago, você tem uma religião? Não tem. Não tem. Ah, Tiago, mas você fala Jesus e é cristianismo. Eu não estou nem discutindo disso. Eu não quero nem saber essa idiotice aí dita pelo nome. Não que quem é um profissional dessa área, por exemplo, teólogo seja idiota, não é isso. Mas eu não estou nem aí para isso. Eu me preocupo com a química, porque eu sou um cientista, eu não sou teólogo. Eu não estou preocupado com isso. Eu não quero nem saber disso. O que eu quero saber é de uma experiência direta que eu tive, ao qual isso me dá sustento e me dá alicerce para poder viver a vida. E isso é que eu vendo. Isso é que eu ofereço para as pessoas que me veem. Essa pacifidade, essa segurança. Quando a gente compra um produto que é bom, a gente não fica tão feliz que a gente indica isso para as outras pessoas. Não pode comprar porque é legal. Então, o que eu falo é o que eu vivo. É o que serve para mim, o que encaixou para mim. É o que faz a minha vida dar certo. É o que eu faço até mais momentos felizes, mais tranquilidade, mais resultados. Mais prosperidade de uma maneira geral. Prosperidade não é só dinheiro. Prosperidade é realização. Isso me permite ajudar. Porque como eu posso estar evado de sentimentos de tristeza, evado de sentimentos de raiva ou de lascivia, de qualquer outro sentimento ruim, e poder ajudar o próximo. Se você só consegue ajudar o próximo a fazer coisas boas para a sociedade, no momento que o teu coração, o teu espírito, os teus pensamentos estão cheios de coisas boas, são de pensamentos bons. Impossível você estar me assistindo aqui agora, você gostar do que eu falo, e as pessoas gostarem de todo o conteúdo que eu ofereço aí na internet, não só da mecânica quântica, mas de saúde, se o meu coração estiver cheio de outra coisa que não o coração bondoso, de sentimentos bons, de amor verdadeiro para o próximo. Sem isso, não tem como. Até porque as pessoas sentem. Mesmo as pessoas estando distante pelo vídeo, elas sentem a minha vibração. Se eu tiver uma vibração ruim, com sentimentos que sejam ruins, as pessoas vão sentir isso, e automaticamente as pessoas vão procurar outros ares, e não vão ser beneficiados, não vai ter benefício por conta disso. Então, aí você não entende, por exemplo, quando você está numa... Você tem ali sua casa e tal, e de repente você está vivendo um sentimento conturbado ali com o seu marido, com a sua esposa, não entende que de repente os seus filhos estão indo mal para a escola, não estão dormindo direito, você sente a casa toda carregada, aí você logo acusa no que está de fora. Você acusa, você pensa que são espíritos, alguém que fez uma macumba, só que isso tudo, a macumba, o despacho, está sendo feito dentro dos seus pensamentos. É isso aí que é o espírito, qualquer coisa que está acontecendo, são os seus pensamentos. Por quê? Por exemplo, você está insatisfeito com o seu marido, com a sua esposa, e está com pensamentos ruins. Ele, ou se está traindo, ou algum tipo, ele e ela não sabem o que está acontecendo, mas sente, ele não sabe por quê, e as crianças também sentem, por isso que estão assim. Aí você acha que é de repente um problema fisiológico, está faltando alguma vitamina, ou que de repente algum problema fisiológico mesmo, alguma doença, alguma coisa. Não, é o seu campo vibracional que está assim. No momento que você harmonizar a sua família, harmonizar a sua casa, automaticamente muda tudo, inclusive aquelas pessoas que estão perto de você. Pessoal, eu te digo uma segurança para você. A adversidade, o adversário existe, os espíritos existem, as magias, tudo isso existe. Mas vou te falar, tem gente que pensa, tem gente que realmente crê, que o mal é mais forte do que o bem. Tem gente que pensa, que as pessoas que pensam de maneira ruim, sempre levam vantagem. E as pessoas que pensam assim, assim será, porque sempre é fruto dos seus próprios pensamentos. Lembra? Essa regra não tem como escapar. Como a maioria das pessoas pensam assim, para essas pessoas vão acontecer situações que validem seus pensamentos, porque o que está fora é sempre fruto dos seus próprios pensamentos. Não tem como fugir dessa equação. não tem como fugir. Agora, eu digo o seguinte, não existe nada mais forte do que Deus. Não existe mais nada forte do que o Criador. E tudo está sob o controle dele. Tudo foi criação dele. Inclusive os demônios. Tudo. Não existe nada que esteja fora do controle dele. Agora, Jesus mesmo ensinou. Jesus mesmo falou assim, com relação ao diabo e demônio, resistiu o diabo. Ele fugirá de você. Como é que você foge? Quando você tem pensamentos bons, quando você pratica amor ao próximo, pode fazer, ou pode vir um diabo tentar te atacar. Nada vai te acontecer. Impossível te tocar. Porque você faz um campo vibracional, um escudo de proteção, eivado de amor, que nada pode te tocar. Então, se você ficar com medo, ah, porque alguém fez um trabalho, alguma coisa, algo desse tipo, os seus pensamentos já estão validando com aquilo que existe na sua vida. E aí você vai ser atribulado mesmo. Aí vai acontecer. Agora, para aquela pessoa que não está nem aí, está vivendo a sua vida pacificada, nem lembra disso, porque tem gente que cultua, diabo, espírito, esse tipo de adversário, esse tipo de coisa. Ele acaba sendo o diabo dos diabos. Aliás, tem mais pensamentos com relação ao espírito do que pensamentos com relação ao amor, à bondade. Nada pode te tocar. Quando você vive a sua vida... Isso quando eu falo a sua vida plena em Jesus, com a sua tranquilidade, a sua pacifidade, a sua certeza, a sua fé que emana de dentro de você, não é você ser um anjo, algum puritano, não. é entender o seguinte, você vai pecar, vai ter pensamentos ruins, sim, que você vive nessa terra, vai passar por atribulações, entendeu? Só que você vai entender que a conta já está paga. Como assim, Tiago, a conta aqui já está paga? Porque Jesus já morreu por nós, e todos os pecados, todas as coisas ruins, já foram levadas, já foram pacificadas. Não precisa fazer mais nada. A menos para aquelas pessoas que acham que o preço não foi bom, tem que colocar mais alguma coisa. Para mim, já está completo. E como eu tenho a certeza desse amor de Deus por mim, eu vivo a minha vida tranquila. Então, quando você vive a sua vida pacificada, você vive o seu pensamento com pensamento de bom, esse tipo de coisa, pode até ser que alguém faça alguma coisa para você. Fez algum trabalho, alguma inveja. Agora, aquilo não tem legalidade, aquilo não te toca. Agora, do momento que você acha que aquilo realmente existe, que aquilo realmente pode te tocar, que aquilo realmente pode te destruir, aquilo mesmo pode te trazer uma doença, pode isso, pode aquilo, quem deu o carimbo de validação foi você. Você chegou tipo lá no cartório, eu dou fé, não, isso pode, isso pode, isso pode. Ah, sim, será. Mas para aquela pessoa que está vivendo a sua vida tranquila, a sua vida em paz, a sua vida quebrantada em Deus, aquilo não te toca, não tem como. É o que a mecânica quântica fala. A mecânica quântica fala.